Na última sexta-feira, 31 de maio, foi o dia mundial sem tabaco e para marcar essa data, nesta semana, a universidade lança a campanha Unesp por uma geração sem nicotina. Essa ação envolve estudantes nas 34 unidades universitárias da Unesp. E para saber mais detalhes sobre essa ação inédita, eu converso com as responsáveis pela campanha. A professora titular da disciplina de pneumologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, a doutora Irma de Godói. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade de estar divulgando esse trabalho conjunto, nessa parceria inédita, e que a gente espera que realmente tenha bastante sucesso. Muito obrigada. Também está conosco a médica responsável pela Coordenadoria de Saúde da Unesp, a doutora Ludmila Cândida de Braga. Doutora, também muito obrigada por estar conosco. Leire, quem agradece sou eu. Agradeço a toda a audiência da TV Unesp por essa oportunidade de conversar realmente com todos sobre esse projeto tão relevante para toda a nossa sociedade e com destaque para a comunidade unespiana. E também está conosco a doutora Sandra Marques, que é coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle de Tabagismo. Muito obrigada também pela presença. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar desse projeto excelente com a doutora Irma e com a Unesp e a Secretaria de Estado da Saúde está à disposição. Bom, para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria de saber como surgiu na Unesp a iniciativa da campanha. Bom, acho que eu posso colocar a ideia inicial. A gente vem desde 2023, né, investigando junto aos alunos ingressantes em todas as unidades da Unesp a prevalência, a prevalência, as maneiras de compra e o uso de cigarros de uma forma geral, de produtos do tabaco de uma forma geral e também devido a essa avassaladora epidemia mundial e do cigarro eletrônico, a gente também começou a investigar o uso desses dispositivos pelos nossos estudantes, embora a gente tenha que dizer que esses dispositivos são proibidos no Brasil, né, mas eles são comprados de forma ilegal e são utilizados de forma ilegal. Então, a gente tem uma preocupação muito grande porque são dispositivos que têm uma quantidade muito grande de nicotina e que podem fazer com que toda a luta que o Brasil enfrentou e todas as políticas públicas que foram implementadas para controle do tabagismo no país, elas sejam atrapalhadas, digamos assim, e a gente tem aí uma volta ao passado com as pessoas de novo voltando a fumar por conta do uso desses dispositivos eletrônicos. Então, a nossa preocupação, ela é uma preocupação com toda a comunidade, não só com os jovens. Por que a gente está direcionando isso especificamente para os jovens? Porque as campanhas da indústria tabagira com relação a esses dispositivos, eles estão direcionados predominantemente para os jovens e também porque os dados nacionais mostram que os principais usuários desses dispositivos são os jovens. Então, por isso tudo, a gente entendeu que a gente tinha como obrigação, conhecendo todos esses males causados por essas doenças, causadas por esses dispositivos, a gente tinha como obrigação, no mínimo, fazer uma orientação muito bem feita de toda a comunidade da Unesp sobre esses dispositivos e sobre o cigarro eletrônico. E aí, então, a gente montou esse projeto, está refazendo esse projeto agora em 2024 e entendemos que, neste momento, era importante envolver tanto as pessoas que trabalham no tabagismo no Estado, como a doutora Sandra Marques, que é da Secretaria de Saúde do Estado, como a Coordenação Central de Saúde da Unesp, representada aqui pela doutora Ludmilla Cândida Braga. Então, esse foi, digamos assim, o início desse projeto. E doutora, como a ideia é fazer a caracterização do uso e da exposição passiva ao tabaco, e vocês já iniciaram esse processo, eu gostaria que ficasse claro para o nosso telespectador, como que tem sido feita essa caracterização? Como que vocês estão trabalhando nesse sentido? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa da colaboração de toda a comunidade da Unesp. Então, nós estamos fazendo isso por meio de um questionário que foi desenvolvido baseado em questionários validados no exterior, na União Europeia e também nos Estados Unidos, avaliando todos esses quesitos, não só em relação ao cigarro eletrônico, como também ao cigarro convencional, porque é importante dizer que, embora a gente tenha esse aumento preocupante do uso do cigarro eletrônico, a maioria dos fumantes ainda usa cigarro convencional. Então, a gente precisa também lembrar disso, não dá para a gente esquecer essa parte. Então, este questionário, ele aborda tanto o cigarro convencional quanto as novas formas de tabaco. Então, a gente aborda as duas coisas. E a gente está fazendo isso por meio de um questionário online, que é direcionado, que é distribuído, digamos assim, aos alunos por meio da CISGRAD, isso até para preservar todo o sigilo da pesquisa, para que não tenha nenhum vazamento a respeito disso. Isso é feito pela CISGRAD, e a gente está reforçando aos diretores, aos vice-diretores, para que eles auxiliem a gente na divulgação e pedindo para que os alunos respondam. Nesse segundo questionário que nós vamos desenvolver agora, que também já foi aprovado, que avalia a exposição passiva, ele vai ser respondido tanto pelos alunos, e os alunos vão receber um link que eles podem encaminhar para os pais, para que eles possam responder a respeito da exposição passiva. Então, é uma série de questões relativas aonde que as pessoas observam que as pessoas estão fumando e que elas estão sendo expostas a essa fumaça, ou não só a fumaça, mas ao aerosol dos dispositivos eletrônicos. Então, são questionários, nessa primeira fase, que vão nos dar informações para que a gente possa delinear uma política de educação, de intervenção, de tratamento, e, assim, de todas as outras coisas relacionadas à prevenção também, porque tem gente que ainda não começou, mas que pode começar a hora que chega lá na escola e encontra a sua turma, e para ele se inserir naquela turma, ele começa a usar o cigarro eletrônico. Então, também medidas de prevenção. Cleire, acho que é importante de, desculpa, adicionar a fala da professora Irma, que essa iniciativa, ela vem num momento muito oportuno para a universidade, que é quando a instituição desenha, fortalece o seu programa, a sua política de saúde do estudante. Desde 2023, a Unesco iniciou o delineamento dessa política, e exatamente esta faixa etária, que a professora Irma já comentou a relevância do problema nesta faixa etária, é a faixa etária, que é o nosso público-alvo do programa de saúde do estudante na Unesp. E, nesse sentido, que ações que podem ser feitas com base nesses dados, coordenadas pela Coordenadoria de Saúde? Nós vamos atuar em dois grandes blocos, que são as ações de educação e saúde, a partir das informações que forem obtidas com esse levantamento, entender melhor como é que esse problema se apresenta na comunidade Unespiana, e desenhar essas ações de educação e saúde com esse público, de uma forma que a gente entende que seja participativa, com protagonismo do próprio estudante, construindo esse conhecimento e difundindo esse conhecimento também entre os seus pares, os seus colegas. E o outro bloco de assama é o bloco de tratamento, realmente, da dependência da nicotina. Então, as nossas equipes de saúde serão treinadas com toda a expertise que a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo tem já nesta área. Hoje a Unesp tem, em todos os seus campos, equipes de saúde presentes, que vão atuar, então, juntamente com a comunidade no tratamento das pessoas que tiverem esse interesse, que tiverem essa necessidade a partir do levantamento. Agora, eu gostaria de saber da doutora Sandra, como a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Programa Nacional de Controle de Tabagismo, que ela coordena, vai integrar esse projeto da universidade, vai traçar ações para essa ação conjunta? Esse projeto já está dentro de uma das nossas ações. Foi publicada recentemente uma resolução estabelecendo, instituindo a política estadual de controle do tabaco e o PNCT está englobado nessas ações. Então, hoje a gente trabalha com quatro eixos, gestão, assistência, que vai toda a linha de cuidado, efetivamente, a linha de cuidado do tabagismo. A gente também tem ações de educação e saúde e vigilância e saúde. Por que foi fundamental essa parceria e como que a Secretaria de Estado de Saúde pode apoiar? A gente já trabalha no SUS desde 2004, com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, é um modelo exitoso, inclusive fomos para o Ministério em termos de governança dessa política e trazer isso como uma possibilidade do governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, confirmar o nosso compromisso com a política de controle do tabagismo, também vem de encontro com o que a gente tem desenvolvido aqui na coordenação, que é a questão do tabagismo ser um tipo de dependência química. Então, dependência química é uma patologia que ela tem que ser diagnosticada e tratada com outras comorbidades que apresentarem. Hoje a gente sabe, segundo os últimos estudos, eu estou defendendo até uma tese a respeito disso, de que o nicotinismo ou o tabagismo está intimamente ligado com algum tipo de transtorno mental e ele deve sim ser abordado. Em tempos pós-pandêmicos, por exemplo, a gente falar de saúde mental é fundamental, até como a doutora Emma falou há pouco, essa é uma população preparadíssima para o avanço que tem o marketing da indústria. Então, é uma comunidade que está mais estressada, tem uma série de desafios na área de saúde mental que fatalmente são muito absorvidos pelo seu uso da nicotina. Trazer isso dentro das estratégias do governo do Estado também, dentro do Comitê de Ações Preventivas da Política de Drogas, também nos refere não só ao uso de nicotina, mas outras substâncias que são drogas ilícitas. E nesse sentido, gostaria que vocês três apontassem quais são os grandes desafios da implementação de uma ação tão ampla como essa, abarcando estudantes de toda a universidade? No passado, a gente encontrava alguém, o médico encontrava um paciente que fumava e dizia para ele assim, olha, ou você para de fumar ou você não volta mais aqui. E isso era um horror, isso é um horror. Então, hoje em dia, a gente trabalha com a política muito mais de entender que é uma doença classificada no Código Internacional de Doença e que ela precisa ser tratada. Agora, ela não pode ser imposta. A pessoa tem que... É diferente eu tratar um tabagista de eu tratar, por exemplo, alguém que tem pressão alta. Se eu dou para um paciente que é hipertenso, eu dou um remédio, se ele tomar o remédio, se ele quiser, a pressão é baixa. Se ele não quiser, a pressão também é baixa. Porque o remédio está fazendo efeito. No caso do tabagismo, é completamente diferente. O paciente tem que querer parar de fumar. E isso é uma atividade de convencimento, de mudança de comportamento. Então, ela não é uma questão imposta. Ela vai trabalhar com as dificuldades que as pessoas têm, ao entorno que essa pessoa apresenta, e vai dar para ela instrumentos para que ela possa vencer essa dependência. E isso é muito gratificante. Eu digo aqui em Botucatu, por exemplo, que como eu trabalho há muito tempo com isso, eu tratei muitos professores, alunos e tudo mais. Então, eu sabia quando eles tinham parado de fumar ou não. Porque quando eles não paravam de fumar, eles me encontravam e atravessavam a rua. Quando eles conseguiam parar de fumar, eles vinham, batiam nas minhas costas, onde eu estivesse, falavam assim, professora, eu parei de fumar. Então, essa relação, ela tem que ter essa característica. Você vai dar instrumentos para a pessoa, você vai informar sobre os males que ela está exposta, embora a maioria já saiba. E, principalmente, você vai informar essas pessoas sobre os benefícios que ela terá deixando essa dependência ou não iniciando essa dependência. Então, ela tem que realmente envolver todo mundo. E, nesse sentido, com os alunos é mais difícil, porque o jovem tem um comportamento diferenciado. Então, neste projeto, uma das coisas que a gente quer muito fazer, o Ana do Nino pode comentar sobre isso, é a respeito de trazer o jovem para junto da gente, para que ele consiga, junto conosco, propor, sei lá, atividades, discussões, promover alguma atividade que realmente engaje esses alunos nessa atividade. Porque, realmente, é difícil você... Nós não falamos, por exemplo, eu, principalmente, não falo muito bem a linguagem do jovem. O jovem precisa ouvir dos seus pares. Então, acho que essa é uma questão que é extremamente importante nesse programa. É que a gente realmente traga, por exemplo, os representantes ou aqueles que desejarem participar e que eles realmente participem ativamente desse programa. Já foi o tempo em que a gente entendia a saúde como algo produzido pelo profissional. Essa é uma construção do cuidado a partir do protagonismo do indivíduo em que ele se envolve de forma ativa nesse processo. Então, eu acho que essa vai ser uma das tônicas do trabalho desse programa. E lembrar também, talvez, mais do que desafios, esse conjunto de gestores do projeto acredita que a gente tem potenciais, né? Grandes potenciais. A presença da Unesp em 24 municípios. Essa parceria, como a doutora Sandra bem colocou, entre a universidade, o Sistema Único de Saúde, nos seus diversos níveis de assistência e gestão. A universidade, ela é um espaço onde a gente produz conhecimento, onde a gente tem expertise em fazer a difusão desse conhecimento. E lembrar também, a universidade é um espaço que forma professores. Nós temos diversos cursos de licenciaturas que poderão também ser envolvidos em fases posteriores desse programa, desse projeto, no sentido da gente também capilarizar essa informação para a rede de ensino. E não só, é claro, dentro da universidade, mas para o restante da rede de ensino, dos diversos municípios onde a Unesp está presente. Esse modelo que a doutora Irma traz e a Unesp traz, realmente é o que a gente busca no que a Ludmilla falou agora, na questão do autocuidado e da condição crônica. Acho que esse é um instante importante para a gente sensibilizar tanto a população como os profissionais de saúde, que é possível fazer isso fazendo a educação em saúde, estabelecendo, informando sobre a patologia. Então, prevenindo a iniciação desses dispositivos. Porque além dos cigarros eletrônicos, a gente tem na Guile, além dos cigarros comburentes, a gente tem outras formas de consumo de nicotina que estão sempre sendo disponibilizadas como artimanhas para pegar novos consumidores. Então, essa vai ser uma estratégia excelente, principalmente quando a gente visa muito na atenção à saúde, a mudança de atenção para o modelo crônico. E para isso, a gente precisa de informação. Eu gostaria de colocar só mais um ponto que eu entendo que seja um grande desafio para esse projeto, que é o fato da gente lidar com um problema que tem por trás de uma indústria muito rica, muito poderosa, fazendo um marketing pesado, difundindo informações inverídicas, falaciosas, sobre o que é o tabagismo, a nicotina e todos esses dispositivos que estão sendo criados e apresentados, vendidos a toda a comunidade. Então, eu entendo que talvez esse seja um grande desafio. O que está por trás desse problema é algo muito presente no mundo todo e onde nós temos aí muito dinheiro por trás para a difusão destas informações inverídicas, fazendo com que as pessoas tenham uma falsa ideia de segurança em relação a esses dispositivos para fumar. Bom, para a gente caminhar para o encerramento, então, desse bate-papo, quem tiver interesse em acompanhar as ações e o andamento da campanha, como pode fazer? Como pode se interar das ações ou mesmo quem quiser ter contato com os questionários? Como deve proceder? Bom, acho que um dos canais importantes vão ser os canais oficiais de comunicação da universidade, a sua página, em que a gente vai disponibilizar todas essas informações, na página da Coordenadoria de Saúde da Unesp, acesse o Unesp, e também o nosso Instagram oficial da Unesp e da própria Coordenadoria de Saúde. Acho que esses são dois canais interessantes das pessoas acessarem. Serão quase 200 profissionais de saúde treinados pela Secretaria de Estado de São Paulo e a serviço dessa nossa comunidade, nesse projeto. Então, nós acreditamos que também as sessões técnicas de saúde, que são esses núcleos onde os profissionais, esses quase 200 profissionais atuam, possam ser núcleos importantes de apoio, de suporte, de informações corretas e de acolhimento, realmente, para aqueles que desejarem iniciar o seu tratamento e buscar outras alternativas. Eu gostaria de reforçar que essa é uma ação extremamente importante, que vai ser bastante divulgada, porque, como a Ludmila já colocou aqui, nós estamos lutando contra uma indústria altamente poderosa e que tem uma capacidade financeira quase que inacabável, então, interminável. Ela realmente consegue muitas coisas por seu poderio financeiro. Mas eu acho que a universidade tem uma capitalidade também grande e a gente pode realmente fazer a diferença e acho que a confiança que as pessoas têm nas informações da universidade faz com que essa ação, ela possa ser muito positiva no sentido de que, ao invés de eu olhar só o Instagram, lá, digamos, do influencer, que fala bem do cigarro, eu vou olhar o Instagram da universidade, eu vou receber no meu e-mail, eu vou poder conversar com pessoas que realmente conhecem muito bem esse assunto e que sabem, né, que podem lhe dar informações seguras a respeito. A pessoa pode, sim, e acho que é o que a gente vai tentar fazer, que as pessoas tomem decisões baseadas em evidências verdadeiras, reais, e não em falácias, que é o que a indústria do tabaco está fazendo. E nós do Unesp Notícias vamos acompanhar, né, todo esse trabalho da campanha e traremos aqui para você também essas informações. Então, eu agradeço mais uma vez a participação da doutora Irma, doutora Ludmille e doutora Sandra aqui hoje nessa conversa para esclarecer essa ação importante que a Unesp inicia neste momento. Nós agradecemos, né, mais uma vez a TV Unesp por esse trabalho conjunto e tão importante no combate à desinformação e na área da saúde também. Então, acho que realmente é isso, né, agradecer e fiquem seguros que a gente vai deixar aí os contatos para que vocês possam acompanhar o programa, o desenvolvimento. Eu parabenizo a Unesp, na pessoa da doutora Irma, da doutora Ludmilla, pela estratégia, pela iniciativa e podem contar com o governo de Estado, Secretaria de Estado de Saúde.